Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Prozinha. Sejam bem-vindos ao meu canal de histórias Prozinha Histórias, sempre uma história diferente. Ah, se você gostar, deixa um like para essa história e compartilha por aí com todos os seus amigos. Hoje nós vamos ver este livro aqui. Este é o Lobo. Quem escreveu foi o Alexandre Rampazzo. As ilustrações também são dele. E a editora é a DCL. Vamos lá para a história? Bom, você tem medo de lobo mau? Ah, não precisa ficar com medo não. Este é o Lobo. E esta é a Chapeuzinho Vermelho. Este é o Lobo. A Chapeuzinho Vermelho não está mais aqui. Este é o Lobo. Esta é a vovó da Chapeuzinho Vermelho. Você lembra dela? Este é o Lobo. Este é o Lobo. E a vovó da Chapeuzinho Vermelho não está mais aqui. Este é o Lobo. Estes daqui são um, dois, três porquinhos. Este é o Lobo. Este é o Lobo. Este é o Lobo. E esta? Esta é a Princesa. Este é o Lobo. E a Princesa? A Princesa não está mais aqui. Este é o Lobo. Este é o Lobo. E este daqui é o Príncipe. Este é o Lobo. E o Príncipe não está mais aqui. Este é o Lobo. Este é o Lobo. E este é o Caçador. Este é o Petrofalinho Vermelho. E o Príncipe não está mais aqui. Este é o Reino Vermelho. Este é o Lobo. E este é o Pecozinho Vermelho. Este é o Lobo. Este é o embe sånais da Chapeuzinho Vermelho. E este é o Lobo. E este é o pecozinho. Aquele lá embaixo é o lobo, e o menino não está mais aqui. — Ei, seu lobo, você quer brincar? — disse o menino. — Sim, 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 disse o lobo. — Esse é o lobo, e todos estão aqui. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Tchau, pessoal! Tchau!